Música Nesse final de semana tem eleições. Já deixe a cola preparada porque votaremos para cinco cargos diferentes. Aqui em Dayatuba mais de 149 mil eleitores devem ir às urnas nesse domingo. Esse domingo é dia de eleição e para fazer a sua parte e votar, basta comparecer até a sua zona eleitoral com um documento com foto. E mesmo até quem não precisa faz questão de ir. Acho que é importante todo mundo votar, tem bastante que fala que não vai votar mais. Eu não tenho obrigação, né? Já venci o meu tempo. Mas é uma cidadania, a gente acha que é uma satisfação votar. O eleitor pode até levar a sua colinha e vestir camisetas ou bótons do seu candidato. Mas cuidado, boca de urna é crime. No dia da eleição não pode fazer a boca de urna, né? E evitar jogar os santinhos aí na cidade para que não aconteça nenhum acidente com nenhum eleitor, né? Descorregar nos santinhos, né? Que eles espalham. A manifestação silenciosa do eleitor, ele pode ir com uma... Se ele tiver uma camiseta, né? Do candidato dele, de preferência. Às vezes tem um boné, uma bandeira. Ele pode entrar, né? Com essa bandeira não... Mexendo a bandeira, mas ele pode entrar com essa bandeira enroladinha, votar e sair da escola silenciosamente, sem manifestar isso dentro da escola. O horário de votação é das 8 da manhã até as 5 da tarde. E se você, eleitor, ainda não sabe onde vai votar, é só entrar em contato com o cartório eleitoral de Indaiatuba pelo telefone 3834-6378. Esse ano, as eleições vão eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente. Por isso, é importante ficar atento na hora de votar. Os locais que vão servir de zona eleitoral para Indaiatuba já começam a ser preparados nesta sexta-feira. Sexta-feira, as escolas já estão preparando todas as salas, as carteiras, arrumando todas as salas que vão abrigar a sessão eleitoral. E não é só o tribunal que entra na preparação para as eleições. Alguns estados aderem à lei seca para evitar tumultos. Além disso, existe o artigo 236 da lei 4737, que proíbe a prisão de eleitores antes e depois do processo de votação. Termina que nos 5 dias anteriores às eleições e 48 horas posteriormente às eleições, não se pode realizar prisão salvo nos casos de flagrante delito, ou no caso de haver condenação por crime inafiançável. Então, no caso de mandado de prisão temporária e prisão preventiva, há vedação legal para esse tipo de ação da polícia.